Pronto, atenção, foi dada a partida para o segundo pare do programa, boa largada. Vários competidores buscam a primeira colocação. Aqui por dentro, Alcatá toma a ponta, vai livrando meio corpo, um corpo inteiro de vantagem, superézio, corre em segundo, avançando lá por fora, Tom Cannon vai lutar pela segunda colocação, Caveira aparece em quinto, buscando a quarta colocação, assim vão contornando a curva de chegada, contornam a curva de chegada e entram pela reta final, Alcatá virou na frente, mantém dois e três corpos de vantagem, cá por fora sempre, ganhando terreno, superézio, vai lutar pela segunda colocação, superézio, passou para a segunda, vão cruzando a seta dos 300 metros finais, e lá por dentro, Alcatá, mantendo a dois e três corpos de vantagem para superézio, correndo na segunda colocação, avançando mais desgarrado, Tom Cannon na luta pelo segundo posto, e cá por fora, Caveira na ponta, Alcatá, mantendo um corpo inteiro, superézio, passou para a segunda, vão se aproximando do vencedor, Alcatá, superézio, cruza a faixa final, primeiro Alcatá, segundo superézio, depois, Jano Light, Atomic Cannon, Caveira e os demais, vamos aguardar o placar. Vitória para a nossa indicação, número um, Alcatá.